Ora então, e o que é que temos aqui de novidades? Temos aqui a Wall Shaber Super Close, mais uma máquina de barbear da prestigia da marca Wall. Eu já fiz aqui o vídeo no TikTok, vai ao TikTok ver o meu vídeo, já vês aqui esta máquina a trabalhar. Espetáculo, meus amigos, Super Close, 0.05 milímetros de altura de corte, espetáculo. E o que é que temos aqui também? Temos aqui o aparador, um aparador da marca Wall, meus amigos, com 4 pentes dá para cortar até 12 milímetros de altura para aparar a tua barba. E temos aqui uma mega promoção, Mega Price. Se juntares a Shaber já conhecida, a Shaber mais vendida aqui da Barba Shop Portugal, a Travel Shaber. E aqui o aparador de barba, Mega Price, my friend, já está disponível no site. Já temos poucas unidades deste conjunto, mas é isto, é vida. O que é bom, vende-se depressa.